E o César lançou uma agora que o Luan tá no mercado, rapaz. Deixa eu ver se confirmou isso aí. Ah, meu Deus do céu, não mexe com o meu coração saudosista. Ih, rapaz, deixa eu ver isso aí, meu. Deixa eu até voltar pra nós aqui a tela, porque acabei de ver um vídeo ali na thumb dele. Deixa eu ver. Luan Corinthians. Vamos ver. Atenção, senhoras e senhores. Corinthians libera Luan pra ser negociado com outras equipes. 8h32 da noite, tô lendo aqui uma matéria da ESPN. Vou até colocar aqui pra rapaziada ver essa matéria, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Então, hein? O que que tu acha? Cadê as viúvas de Luan? É, Corinthians libera Luan para ser negociado com outras equipes. Mas veja o que pode travar negócio. Matéria da Gazeta Press, em parceria lá, ESPN, né? Republicando matéria da Gazeta Press. Luan só vai continuar no Corinthians em 2022 se não aparecer nenhum clube interessado e disposto a arcar com o alto salário do jogador, né? A comissão técnica do Timão, liderada por Silvinho, deu o sinal verde para os dirigentes que comandam o departamento de futebol do clube negociarem Luan. Que mais aqui que tá falando a matéria? O meia de 28 anos não é considerado uma peça imprescindível e tem sido pouco utilizado e é visto como um jogador com dificuldade em cumprir algumas funções. Vamos ver se fala nessa matéria do Grêmio aqui, hein? Pois é. Eu vou até procurar aqui, mas acho que não. Não fala do Grêmio, não. Vou dar um Ctrl F aqui. Ô, caramba! Botei na coletiva dos caras do Corinthians ali. Não, mas não fala do Grêmio, não. Só fala do Luan na temporada lá pelo Corinthians. E aí, Ritainazinha, que loucura, hein? Então, cara, eu vou falar uma coisa que eu acho que vai caber pra Luan e vai caber pra Edilson, tá? Porque saiu algumas coisas que o Grêmio tá entrando em contato pra fazer aquele match, pra ver se traz e tal. Galera, Luan, Edilson, vocês já são ídolos. Ponto. Por isso, não venham. Não venham. Porque, assim, ó, os dois jogadores não estão desempenhando um futebol bom e que a gente olhe e pense, bah, vai chegar e vai resolver. Não tem jeito. Porque a gente precisa de um armador, que é o Luan, e a gente precisa do lateral direito, que é o Edilson. Sim. Só que a gente olha pra eles e a gente não vê um cara que entra em farde. A gente vai ficar naquele misticismo, tipo assim, ó, bah, ele vai chegar, vai ver que a camisa é o Grêmio, vai se identificar de novo, vai jogar bola. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de jogadores que sejam efetivos, que entrem, fardem e joguem. Boa. O nosso convidado está na tela. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo. Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara, curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o passarinho. Tamo junto. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.